Oi gente voltei, vou fazer bolinhos de batata doce sem trigo que fica uma delícia coloquei aqui 3 ovos, acrescentei 5 colheres de sopa de açúcar demerara bem cheia lembrando que a quantidade do açúcar vocês colocam a gosto vou acrescentar 100 ml de manteiga derretida 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado, mas é opcional vou acrescentar também 1 xícara de batata doce cozida, amassei bem, agora vou misturar vou acrescentar 1 xícara de goma de tapioca hidratada estou usando essa tapioca aqui que já vem molhadinha, vou misturar bem agora vou acrescentar 1 xícara de farinha de arroz lembrando que eu sempre uso as xícaras de 200 ml em todas as receitas misturei bem, por último vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó prontinho, fica nesse ponto vou colocar aqui nessas forminhas, eu untei e polvilhei com farinha de arroz mas se vocês preferirem pode fazer em uma forma normal vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos ficaram prontinhos, apenas 22 minutinhos no forno, olha só que delícia humm, gente fica delicioso, saboroso, tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá gente? tchau, até o próximo vídeo